MÚSICA Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós hoje celebramos em toda a igreja a solenidade de São José, com este belo título que diz, no 19 de março, São José, esposo da Virgem Maria. Nós aqui queremos meditar este mistério deste homem que foi escolhido para esposo da Virgem Maria. É claro que não podemos esquecer dos inúmeros outros títulos que José recebeu e recebe. Ele é patrono da Igreja Universal, ou seja, ele é patrono de toda a igreja no mundo inteiro. Nós nos recordamos que, no 19 de março, o Santo Padre Papa Francisco assumiu este encargo tão pesado do papado. E também, neste 19 de março, quantas vezes os papas anteriores consagraram e reconsagraram e tornam a mostrar a igreja como que é protegida por São José. Se nós bem conhecemos a nossa fé, sabemos que a igreja é corpo de Cristo. E assim como José foi escolhido para nutrir aquele menino, por isso ele é chamado pai nutricio, nutrir aquele menino, o filho de Deus, também ele nutre a igreja através da sua oração e da sua intercessão. Mas este título que hoje celebramos e fazemos memória, esposo da Virgem Maria. Podemos dizer que depois do maior título de José, que é ser o pai legal de Jesus, o pai diante dos homens de Jesus, o título maior de São José seja o de esposo da Virgem Maria. Deus, que na sua infinita misericórdia e sabedoria, desde o início, quando nossos primeiros pais caíram, Adão e Eva, já tinha escolhido aquela que seria a mãe do Salvador, desde o início da humanidade. E então o Senhor também, em seu coração, foi preparando, em seu coração, este homem digno e justo. Falava eu que o Papa Francisco, que inicia seu pontificado no 19 de março, ele que é muito devoto de São José, também escreveu uma belíssima encíclica sobre São José, que todos nós devemos conhecer, na qual ele recorda deste homem silencioso. Em todos os Evangelhos, nós ouvimos uma palavra proferida pela boca de José. E, no entanto, contemplemos a ação deste homem silencioso e trabalhador. Aqui nós ouvimos que, já pelo profeta Samuel, Deus havia dito que este servo, Davi, o rei, símbolo de todos os reis do povo de Deus, da sua descendência, viria aquele que seria o rei dos reis, que edificaria o verdadeiro templo ao Senhor, que não é um templo de pedra, mas um templo vivo. José era descendente de Davi. A Virgem Maria também era descendente de Davi. E o Senhor, então, cruzou estas duas pessoas santas, o justo José e a Imaculada Virgem Maria, para que deles e neles fosse criado este Filho de Deus. Recordemos que este trono dado ao descendente de Davi é um trono para sempre. E, portanto, Jesus é o rei de todos os reis, é o Senhor dos senhores. Na segunda leitura, na Carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo nos recorda do testemunho de Abraão, do qual todos nós somos, pela fé, seus filhos. Todos os judeus e todos nós, cristãos, somos filhos de Abraão. Mas, faz questão de chamar a atenção para um ponto. Abraão não se tornou pai da fé porque confiou nas suas próprias forças ou na sua própria esperança humana. Abraão se tornou nosso pai na fé porque ele confiou além da esperança humana, mas colocou a sua esperança, firmou a sua esperança em Deus. É aqui o momento de meditarmos se a nossa esperança é fundada nas coisas do mundo, nas nossas próprias forças, nas nossas próprias capacidades ou a nossa verdadeira esperança é fundada em Deus para sermos dignos filhos de Abraão. Recordemos que Abraão é um modelo humano para demonstrar a paternidade de Deus. Quando Deus escolhe Abraão, ainda chamava-se Abraão, diz para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão partiu confiando apenas em Deus. Deus ainda não havia mostrado a terra onde ele devia ir. Deus não tinha dito a ele que teria assegurado uma sobrevivência tranquila e calma. Abraão confiou apenas em Deus. aqui também podemos ver a figura de São José. Todas as vezes que Deus se comunica com São José se comunica por sonhos. No silêncio da noite. No silêncio dos sonhos. E tudo aquilo que o anjo comunica a José vai colaborar para a nossa salvação. não temas receber Maria como tua esposa. A gravidez dela é fruto do Espírito Santo não é de outro homem. Não repudies a mulher. Depois vai dizer tu vais pôr o nome da criança de Jesus porque ele vai salvar o povo dos pecados. Depois diz a José também sonho toma a mãe e a criança e foge porque querem matá-los. Querem matá-lo? e José não altercou não titubeou não ficou se perguntando daí vem também o título maior de São José justo justo para a palavra de Deus não é somente aquele que cumpre os mandamentos não é somente é também aquele que ouve a voz de Deus e a põe em prática aquele que medita dia e noite na lei do Senhor aquele que procura esvaziar-se de si mesmo para servir ao próximo tudo isso nós vemos na figura de José e a ele é dado este grandioso título de esposo da Virgem Maria legalmente ele era esposo da Virgem Maria o que fazer então com este filho que surge em sua esposa e não é seu fruto abandonar a mãe abandonar a criança entregar a mãe para ser julgada e apedrejada o que diz o Evangelho São José por ser justo não querendo denunciá-la ou seja não quis que ela sofresse a lei de ser apedrejada e morta resolveu abandonar Maria em segredo mas ele ainda não havia resolvido assumir o filho e então o anjo diz não temas receber Maria não temas receber o filho como teu porque é fruto do Espírito Santo pensemos qualquer um de nós assumir o filho de outra como seu filho legal diante de todos aqui se revela o mistério São José para não difamar a mãe acaba ele sendo difamado muitos devem recordar isso já foi falado tantas vezes nas catequeses que naqueles tempos os casais os jovens eram casados e depois de mais ou menos um ano passavam a viver juntos a morar juntos mas já estavam casados era o que se chamava o matrimônio antigo assim era então se conheciam e então tinham relações José e Maria já eram casados legalmente mas ainda não viviam juntos então quando José assume o menino Jesus diante de todos quem é difamado é ele diante de todos ele não cumpriu aquele ano de espera ele não observou a lei notemos isso que quantas vezes aqueles que retamente querem seguir a vontade do Senhor são difamados publicamente são considerados nulidades para o mundo não é assim que aconteceu com cada um dos nossos irmãos e irmãs que chegou a ser santo cada um deles também de uma forma ou outra foi difamado pelo mundo foi mal visto São José nos revela que não teve uma vida tranquila com o trabalho de suas mãos teve que providenciar o sustento da mãe e do filho teve que assumir assim uma culpa que não tinha aos olhos do mundo ele era culpado teve que abandonar abandonar o seu trabalho as suas coisas tomar a mãe e o filho e ir para uma terra distante de outra língua de outros costumes sem parentes sem conhecidos sem trabalho por isso José também é dito pai dos migrantes abandonar tudo perder tudo para cumprir a vontade de Deus de servir a mãe e o filho pensemos no dia de hoje o quanto devemos a São José esse José chamado pelo anjo portanto chamado por Deus filho de Davi descendente do rei Davi é graças ao sim de São José a sua confiança não nas suas forças mas a confiança em Deus e a pronta execução da vontade de Deus em sua vida que nos chegou a salvação nós muitas vezes contemplamos São José nas imagens barrocas e bonitas mas pensemos neste homem repito que teve que abandonar tudo casa, trabalho família, relações conhecidos para peregrinar em terra estranha para salvar a mãe e o filho e depois retornar em que estado como viviam a Virgem Mãe Santíssima e São José como ele educou seu filho no trabalho e na obediência a Deus Pai muitas vezes nós dizemos que o exemplo é o que realmente fica não são as palavras podemos revirar o Novo Testamento do Alias e não vamos achar uma palavra de São José podemos revirar todos os textos do início da igreja e nós vamos encorrar uma palavra dita por São José a formação de silêncio de silêncio e exemplo que o Senhor que o Senhor dizia é o que realmente é o que não tem que o Senhor 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 Recordemos que este José também já foi simbolizado no Antigo Testamento naquele jovem José, vendido pelos irmãos, desterrado, vendido como escravo, que se tornou vice-rei do Egito e salvou todos os povos da terra da fome. Então, quando alguém precisava de algo, de comida ou de algo para sua vida, lá no Egito mandavam procurar José. A igreja nos ensina que também nós, quando precisamos de algo, temos que ir a José. Ir a José. Também na nossa vida e a vida de nossos familiares, amigos e de toda a igreja. Coloquemos, então, sob a proteção e intercessão de São José. E nesses tempos, então, que vivemos, coloquemos mais ainda, lembremos, recordemos diariamente de São José em nossas orações, coloquemos mais ainda toda a igreja e o Santo Padre que dirige toda a igreja sobre os cuidados de São José. Que assim o Senhor nos escute por meio de seu Pai adotivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esperamos a igreja e cispo ao Pai.